Já que sabe que roubei seu tão querido ser melhor Já que sabe que não tem razão dizendo que não me vê Já que cai sempre em contradição, mesmo sem ter um porquê Já que cai em contradição e não quer se perder Vive dizendo que não vai viver com medo do que viveu Mas está sempre a desistir Me convencendo que não vai me ver dizendo que perdoou Já que sabe que roubei seu tão querido ser melhor Já que sabe que não tem razão dizendo que não me vê Já que cai sempre em contradição, mesmo sem ter um porquê Já que cai em contradição e não quer se perder Vive dizendo que não vai viver com medo do que viveu Mas está sempre a desistir Me convencendo que não vai viver dizendo que perdoou Olha bem pra mim, não se esqueça que o dia chegou Para se encontrar, tem que se perder Olha bem pra mim, melhor jamais Eu acho que não vai viver com medo do que viveu Olha bem pra mim, não se esqueça que o dia chegou Para se encontrar, tem que se perder Olha bem pra mim, melhor Olha bem pra mim, não se esqueça que o dia chegou Para se encontrar, tem que se perder Olha bem pra mim, não se esqueça que o dia chegou Olha bem pra mim, o melhor já passa Olha bem pra mim, não se esqueça que o dia chegou E aí Olha bem pra mim, não se esqueça que o dia chegou Amém.